E fala galera, beleza? Bom, tome pra mais vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje tem pra vocês aí um vídeo comparativo entre o recém-lançado S23 5G versus o Galaxy S21 5G. Será que o lançamento do S23 faz com que quem esteja com o S21 tenha uma grande necessidade de upgrade, realmente de pular e trocar de aparelho? Ou será que quem ainda tem o S21 consegue manter o aparelho por mais tempo até o lançamento, quem sabe, do S24 ou S25? Beleza? Então a gente vai estar comparando esses dois aparelhos aqui pra vocês e vamos ver aí se há tanta diferença assim de um pro outro pra justificar a compra do atual lançamento, beleza? Então bora aqui comparar esses dois aparelhos. Vamos começar falando primeiro aqui de altura desses aparelhos. A gente tem 151.7 de altura do S21 5G e 146.3 de altura do S23. Ou seja, a gente tem um aparelho aqui um pouco mais compacto no caso do S23. Espessura, a gente tem 7.9 para o S21 7.6 para o S23, ou seja, a gente tem um aparelho um pouco menos espesso, ou seja, pra ele estar um aparelho bem mais fino, teve um pequeno corte na bateria que a gente vai falar aí mais pra frente aqui nesse comparativo. Largura, a gente tem 71.2 do S21 e 70.9 do S23. Deixando de lado essas pequenas características, vamos falar de outras principais, que é, que uma delas é a rede. Ambos aparelhos aí que você comprar já vão estar com suporte ativo pra rede 5G. Isso já é muito bom porque você já tem um smartphone top de linha, né, que vai ter um grande número de atualizações e já com a possibilidade de ter o sinal 5G, sem você ter que fazer um futuro pre-grade apenas por um aparelho que tenha 5G, né. Diferente se a gente estivesse comparando com a linha S20, que nem todos os aparelhos aí tinham, por exemplo, 5G. Processador. A gente tem um processador de 2.91 GHz octa-core aqui no S21 e um processador de 3.2 GHz octa-core aqui no Galaxy S23. Ou seja, a gente teve um salto aí de desempenho bem significativo, né, pelo menos na parte de croc, a gente tem um croc bem mais alto. Isso aí vai dar mais velocidade de operação do sistema em geral, execução de aplicativos, execução de jogos. Não que o processador do S21 vai deixar você na mão com facilidade, mas aí, a gente já tendo mais velocidade, é um processador com mais tecnologia e tem um gerenciamento energético um pouco mais inteligente. Aqui no S21 a gente tem um processador que é de 5 nanômetros e aqui no S23 a gente tem um processador de 4 nanômetros. Ou seja, eficiência energética aí é bem relativa aqui para o S23. Bom, falando de Android, o caso aqui do Galaxy S21 chegou no mercado com o Android 11, atualmente já está atualizado aí no Android 13. Eu acredito que ele deve receber o Android 14 e, se eu não me engano, até o 15. Então, enfim, não está totalmente perdido em relação ao suporte. Vai ter bastante update aí para o aparelho ainda depois das atualizações de segurança. Já que o S23 chegou aí já de fábrica com o Android 13, o anuai 5.1, né, o anuai do S21 é a 5.0 por enquanto. No caso do S23 chegou com a promessa aí de 4 anos de atualização, ou seja, suporte até o Android 17, né, ou sabe lá se a Samsung mudar aí até o 18. E mais aí o período de atualização de segurança, que são de 5 anos. Então, é algo muito positivo. Armazenamento interno, eu peguei as duas versões aí de 128 GB, mas a gente consegue encontrar o S21, tanto o S23, com versão de 256 GB. Tela a gente tem 6.2 polegadas Full HD Plus para o S21, e uma tela de 6.1 polegadas Full HD Plus para o Galaxy S23. Falando de filmagem, ambos aí filmam em 4K até 24FPS e 4K a 60FPS. Então, nessa primeira parte do nosso vídeo aqui, a gente tem 6.2 para o S21 e 6.5 para o S23. Bora aqui, parte 2. Aqui a gente começa a falar de proteção de tela e outras características, né. A proteção de tela do S21 é o Gorilla Glass Victus, né, a primeira versão. E aqui no S23 é o Gorilla Glass Victus 2, né, segunda geração, já duvido, um pouco mais resistente. Falando aqui de câmera, câmera frontal, a gente tem um sensor principal de 10 MP com abertura de f2.2 no S21, e uma câmera frontal de 12 MP com abertura de f2.2 para o S23. São câmeras frontais ali que tem um ótimo desempenho fotográfico, né, porém, a gente acaba ali tendo um pouquinho mais de vantagem para o S23 por causa das novas tecnologias empregadas no seu processamento, ou seja, o processamento influencia um pouco aí na qualidade das suas fotografias. Então, a gente, por mais que aqui não tenha pontuação a mais para ele, o sensor dele acaba sendo um pouco melhor, né. É até um pouco engraçado, né, na linha S20 para cá. A Samsung não tem colocado um sensor duplo na frontal igual ela fez com a linha S10 na época, né. Pelo menos acho que o S10 Plus tinha ali um sensor duplo na frontal. Isso não aconteceu nas gerações do S20 para cá. Falando de câmera traseira, a gente tem três sensores no S21. Temos um de 12, mais um de 12.2 MP e o principal de 64 MP. A abertura varia de f1.8 na câmera principal ali, alterna para 2.2 e 2.0. Já que no S23 a gente tem o sensor principal 10 MP mais um auxiliar de 12.2 MP e uma lente aí de 50 MP. Ou seja, a gente tem uma pequena vantagem aqui no S21 por questão das aberturas focais da lente. Ou seja, a gente tem uma abertura de lente que nos facilita a entrada de luz, né. A gente consegue ter umas fotos com ótimas qualidades até em ambientes escuros. Falando de tela, os dois aparelhos aqui tem o Dynamic AMOLED 2X, né. Resolução Full HD Plus de 1080 x 2400. No caso aqui do S21, 120 Hz e 424 ppi. No S23 é o Dynamic AMOLED também. Dynamic AMOLED 2X 1080p por 2340, 120 Hz e 422 ppi. Bateria, a gente tem 4000 mAh no S21 com carregamento rápido de 25 watts. E aqui no S23 a gente tem 3900 mAh com carregamento rápido de 25 watts também. Aqui a gente não pontuou apenas a diferença de 100 mAh porque não influencia tanto, né. Os ambos aparelhos aqui tem um rendimento específico de bateria. Porém, a gente consegue perceber um pouco de vantagem para o S23 por ter um conjunto de processamento que conta com núcleos que tem desempenho mais econômico em relação ao S21 que tem apenas núcleos de alto desempenho e que nem sempre estão ainda capacitados para ter uma boa performance de bateria. É diferente aí do S23, né. O S22, o S23, ele não cortou muito da bateria. No S22 a gente tem apenas 3700 mAh. Olha, ele dá um rendimento não muito agradável para um Snapdragon 8G1, né. Falando aqui de microSD, nenhum dos dois apareceu em suporte, né. Esse aí já foi cortado dentro da linha S20, se eu não estiver enganado. Os dois apareceu em dual chip, né. Ele tem suporte ao ASync, aquele chip virtual que você vai cadastrando os números. Os dois aparecidos. É... TV digital, top de linha, é uma coisa que a gente nunca viu, né. Dificilmente vai ver. Se até nos intermediários foram removidos, quem dirá, ser adicionado nos tops de linha. Então, aqui a gente tem 8.2 para o S21 e 8.5 para o Galaxy S23. Então, bora lá para a parte 3 do vídeo, falar de hardware e poder de processamento. O chipset do S21 é o Exynos 2100 e o chipset do S23 é o Qualcomm Snapdragon 8G2, que é a nova geração do processador da Qualcomm. Falando de CPU, a gente tem um núcleo Cortex-X1 de 2.91 GHz para o S21, mais 3 núcleos Cortex-A78 de 2.81 GHz, mais 4 núcleos Cortex-A55 de 2.21 GHz. Praticamente todos os núcleos de alto desempenho, ou seja, o aparelho vai estar sempre trabalhando em uma quantidade específica de energia e desempenho. Já aqui no caso do S23, a gente tem um núcleo principal de 3.2 GHz Cortex-X3, mais 4 núcleos de 2.8 GHz Cortex-A715, mais 3 núcleos de 2.2 GHz Cortex-A510. Ou seja, a gente tem um processamento aqui bem mais potente que o conjunto do S21, levando mais em conta pelo Cortex-X3, né, versus o X1. Os Cortex-A715 e o A510, né, já estão numa linha bem superior que o Cortex-A55 e o A78. Então a gente tem uma pontuação aqui para o S23. GPU, a gente tem a Mali-G78 MC4, MC14, na verdade, contra a Adreno 740. Memória RAM, ambos aí com 8 GB. Então aqui a gente tem 4.0 para o S21 5G e 5.5 para o Galaxy S23, beleza? Agora a gente vai partir aqui na parte, falar para vocês da parte do preço, né, então, bora lá. Aqui só preço de novo, beleza? Na média aqui eu consegui encontrar o S21 5G por R$ 3.139,98 no varejo online e o S23 numa média de R$ 5.399,10 também no varejo online. Para um aparelho aí que foi lançado beirando R$ 6.000,00 o preço já deu uma caída bem significativa, né? E ao longo do ano aí a tendência é esse preço cair ainda mais, né? Pode ser que lá em dezembro a gente já encontre o S23 aí por R$ 4.000,00, R$ 4.500,00, R$ 4.500,00, por aí. Até lá vai estar bem baixo o valor do aparelho que tem uma desvalorização bem significativa ao decorrer do seu lançamento até um período específico do ano, beleza? Então temos aí dois pontos para o S21 por estar mais barato e um ponto aí para o S23 por estar mais caro, beleza? Então agora a gente vai aqui somar as pontuações e falar para vocês quem foi o vencedor, bora lá! Então a gente tem aqui 6.2 mais 8.2 mais 4.0 mais 2.0, totalizando aí 20.4 para o S21 5G, né? Perdendo o nosso vídeo de hoje, temos aí 6.5 mais 8.5 mais 5.5 mais 1, totalizando aí 21.5 para o S23 5G, que foi o vencedor do nosso vídeo de hoje. A gente percebe aqui que a pontuação não teve tanta diferença assim de um para o outro, ou seja, se você está com o S21, você pode ter uma base bem significativa aqui. Não é tão válido sem o upgrade, vai depender muito para a sua utilidade ou se você é aquela pessoa que gosta de ter sempre o aparelho mais recente. Aí nesse caso, às vezes faz sentido, mas levando em conta que o S21 ainda tem suporte a mais versão de Android aí por enquanto, não tá assim, não foi um aparelho descontinuado. Dá para manter ele tranquilamente, beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se você quiser um outro comparativo, deixe para a gente nos comentários que a gente vai trazer, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!